Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês equações exponenciais. Roda a vinheta! Então, galerinha, as equações exponenciais são aquelas na qual a variável, que é o x, olha aqui alguns exemplos, ó, ele vai se encontrar lá no expoente. Então, se você tem uma equação, tá, e o x ou o y, a letra que for, a variável, ela estiver no expoente, então vamos ter aí uma equação exponencial. Sendo que é o seguinte, pessoal, a base desse teu expoente, que é onde vai estar a tua variável, precisa ser positiva e não pode ser 1. Tá legal? Muito bem, vamos comigo aqui para o quadro, gente. Para resolver uma equação exponencial, você vai precisar dessa propriedade aqui, que eu chamei de propriedade fundamental. Ela diz o seguinte, se a elevada a x é igual a a elevada a y, então, olha que legal, igualei as bases, esquece as bases e iguala os expoentes, tá vendo? Então, x é igual a y. Portanto, o seu objetivo na hora de resolver uma equação exponencial vai ser igualar as bases, tá bom? E para isso, você vai precisar utilizar as propriedades de potência. Vamos fazer alguns exemplos, gente. Esse primeiro aqui, ó, 2 elevado a 2x menos 3 é igual a 16. A tua dica está aqui, porque o 2, que é a nossa base aqui, ele é um número primo, não tem como mudar. 2 é 2, você não tem como fatorar, não tem como fazer nada. Então, do outro lado, necessariamente vai ter que estar 2 elevado a alguma coisa. Ou seja, esse 16 aqui deve ser 2 elevado a alguma coisa. Aí você pode tentar fazer de cabeça, né? Por exemplo, você pode lembrar que 2 elevado a 4 vai dar 16. Se você não conseguir fazer de cabeça, você vai ter que fatorar esse número. Como é que fatora, gente? Lembra? Aqui, ó, 16 dividido por 2, 8, 8 dividido por 2, 4, 4, 4 dividido por 2, 2, e 2 dividido por 2, 1. Olha aqui, então, como eu falei, 1, 2, 3, 4, 2 elevado a 4. Então, tira esse 16 e coloca o 2 elevado a 4. Vai ficar assim, ó, 2 elevado a 2x menos 3 é igual a 2 elevado a 4. E aí, agora, ficou base igual a base. Base igual a base? Aqui, ó, morreu a base. Você vai igualar agora os expoentes. Então, ó, 2x menos 3 tem que ser igual a 4. Vamos resolver aqui agora a equaçãozinha do primeiro grau. Então, passo o 3 para o outro lado, trocando o sinal. 2x igual a 4 mais 3, 7. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. x é igual a 7 dividido por 2. Eis aí nossa resposta. Pode deixar assim mesmo na forma de fração. Tranquilão? Maravilha, gente. O procedimento sempre vai ser o mesmo, igualar as bases. Então, olhei para cá, ó, 3 elevado a 2x igual a 1, sobre 9. A dica, como eu falei, está aqui, ó. O 3. Do outro lado, necessariamente, vai ter que ter 3 elevado a alguma coisa. Então, eu vou observar o seguinte. Ih, tem um 9 aqui. 9, você sabe que é 3 ao quadrado. Esse não precisa nem fatorar, ó, né? Então, vamos ficar com 3 elevado a 2x é igual a 1 sobre 3 ao quadrado. Está vendo? Tirei o 9 e coloquei o 3 ao quadrado. Não está igual ainda, né? Aqui é 3 e aqui está 1 sobre 3. Então, o que a gente vai fazer? Propriedade de potência, pessoal. Eu vou pegar e usar essa propriedadezinha que você está vendo na sua tela aí, tá? do expoente negativo. 1 sobre 3 ao quadrado, você inverte a fração e muda o sinal do expoente. Vai ficar 3 elevado a menos 2. Maravilha! Acabou a questão, porque agora, olha aqui, as bases estão iguais. Esquece as bases, ó. Dá uma canetada, né, ó, aqui. E iguala os expoentes. 2x é igual a menos 2. Esse 2 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Vamos ficar com x igual a menos 2 dividido por 2, menos 1. Eis aí a nossa resposta. Tranquilaço, né, gente? Ih, olha aqui agora. Agora ficou esquisito, hein, Paulo? Porque você falou que a dica estava aqui, o 13. Como é que eu vou colocar a base 13? Aí você vai ter que lembrar que todo número elevado a zero, sempre dá 1, exceto o próprio zero, né? Então, como eu estou querendo que apareça um 13, olha aqui, gente, a malandragem que você precisa ter, hein? 1, eu posso escrever como qualquer número elevado a zero. Eu vou colocar o 13. Malandramente, né? Então, base 13 e base 13, olha aqui. Está vendo? E, Paulo, se fosse 17, tu ia escrever como 17 elevado a zero. Se fosse 5, tu ia escrever como 5 elevado a zero. x menos 1 igual a zero, igualei aqui os expoentes, passa para o outro lado, x igual a 1. Muito bem, gente. Vamos aqui ao último exemplo desse videozinho, rapidão. Olhei para cá, olhei para cá. Ih, Paulo, dessa vez não está tão fácil, não. Realmente, gente. A dica está no outro lado. Está vendo? Tanto que a variável x está aqui do outro lado aqui. Eu tenho 2 e 3. Muito bem, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses números aqui, 81 e 16. Vamos fatorar, tá? O 81, por exemplo, ou você vai lembrar que é 3 elevado a 4, ou se você não lembrar, você tem que fatorar. Não dá para dividir por 2, vou dividir por 3. 81 por 3, 27. Dá para dividir por 3 de novo. 9, dividindo por 3, 3. E, finalmente, por 3 dá 1. Então, eu tenho 3. 1, 2, 3, 4, elevado a 4. Maravilha. 3 elevado a 4. O 16, acabamos de fazer aqui. 16, 2 elevado a 4. Vamos botar aqui logo. Desse lado, eu vou repetir aqui o 2 terços, tá? Não tem muito o que fazer aqui desse lado, não. Aí, tu vai pensar assim. Elevado a 4, elevado a 4. Tem uma propriedadezinha de potência que diz que a gente pode fazer o seguinte, ó. Botar 3 sobre 2 e compartilhar esse expoente aqui, ó. Basta que você coloque o expoente. Está certo? 3 à quarta e 2 à quarta. E, Paulo, olha só. Está muito parecido, hein? Já está quase igualando as bases. Verdade. Só que uma está ao inverso da outra. Aqui está 2 terços, aqui está 3 meios. Então, você aplica a propriedade que você está vendo agora na sua tela. Inverte essa fração. Para invertê-la, basta que você troque o sinal do expoente. Está 4, vai ficar menos 4. Está vendo? E aqui eu vou repetir essa nossa. 2 terços elevado a x sobre 2. Maravilha! Conseguimos, finalmente, depois de um certo trabalho. Ó, cut aqui. Dá um cut, cancela aqui. As bases iguais ao expoente. Menos 4 é igual a x sobre 2 ou x sobre 2 é igual a menos 4. x sobre 2 é igual a menos 4. Esse 2 você passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes menos 4 menos 8. Maravilha, senhores! Acabamos aqui. Espero que você tenha entendido. não deixe de assistir o próximo vídeo aí na playlist que eu vou continuar falando de equações exponenciais mas essas um pouquinho mais difíceis que as que a gente viu aqui. Se gostou, deixe de curtir e se inscreve no canal. Tchau! E aí